Boa tarde gente, estou aqui com esse empresário que é o mais novo sucesso aqui, ó E os vídeos dele estão bombando na internet, hein É Marrom Modas, não é esse meu patrão? Marrom Modas, é qualidade e preço baixo aqui no Shopwide Toritama Com o filho de vestidos aqui, ó De suplex, do bom, toda semana novidade e cores diferentes Esse GG, o plus size, de 15 reais no atacado Mostra aí Tem um menorzinho ali, ó Tamanho M De 10 reais no atacado Olha pra ele, minha gente Olha aí, gente, aqui é assim, ó Aqui é assim, minha gente Ô meu patrão, mostra aí, meu patrão Essas coisas lindas que vim aí Esse aqui, ó, novidade, esse aqui é vestido com babadinho GG Olha aí, gente Coisa boa Ele já sim com manguinha prazer evangélica E o valor desse aqui, meu patrão? 15 reais em atacado Olha pra ele, gente Vestido com size Olha A partir de 15 reais no atacado Tá sim, de alcinha também Eita, gente, é 2021, tá chegando muita novidade, né, meu patrão? Muita novidade Toda semana tem novidade, cores diferentes Marrom Modas no Shopwide Vamos passar aí o contato aí, né, meu patrão? Contato da Marrom Modas Olha pra mostrar aí, meu patrão O DDD é 81 Mostrar aqui pra galera ver Olha aí, gente, olha DDD 81 Marrom Modas Aí o telefone pra contato É o 9695 6399 Falar com o Lucas ou Aline Ô, Lucas, tu tem Instagram? Basicamente, sempre toda semana tem novidade Ô, meu patrão A partir de quantas peças aqui você entrega, hein? A partir de 20 peças nós já entregamos na Airbuscão pra todo o Brasil Olha pra aí, gente Que cara coisa linda Mostra isso daqui, rapaz Tem aqui, ó, com um girassol que tá na moda, ó Distrito de girassol Olha, todas as estampas Mais de 30 estampas diferentes Toda semana modelo novo Eu posso mostrar aqui, meu patrão? Não falta não, mano Não falta não, minha gente Você viu, ó E não parou na gravação, não Olha pra aí, gente Várias cores Várias cores, ó, olha É isso aqui, gente Olha, aí não pede só 10, 20 Se não, pede 50, 100 Que a gente entrega Não entrega uma hora 200 peças E quanto mais peças a pedir, melhor, né? Melhor E a partir de 50 peças Ainda a gente dá um desconto bonzinho aqui Ó, esse negócio aí tá muito legal, meu patrão Todo ano tem sorteio para os clientes Tem brinde O ano passado mesmo foi sorteado Dois fogão e um garrote Olha, rapaz Vem te embora pra cá, rapaz Vem te embora pra cá, olha Preço bom e barato é aqui, né, meu patrão? Preço bom e barato Vem te embora E aí E aí E aí E aí E aí